Olá gente, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho livrinhos publicados, olhos e despostados em várias redes, eu escrevo, desenho, conto, histórias, compõe e canto. Eu canto para crianças e nos espiritualizados. Vamos dar sequência aqui às aventuras de Natal. Motoqueira Noel, Motoqueira Noel, branquinha, grita a estrelinha. Tem uma menina que sonha ter uma casa sobre rodas. Nossa, até eu sonho, eu quero uma casa sobre rodas também. Pois gostaria muito de viajar, mas estar sempre em casa. Estrelinha, vamos ver esse ônibus, essa casa sobre rodas e montar uma. Ela gosta de viajar e se sentir sempre em casa. Assim que conseguimos, ela comunicou aos pais do sonho realizado e eles já embarcaram em uma viagem de Natal. Imediatamente, era o ônibus, casa montado. Que linda, casa sobre rodas, não? Gente, Feliz Natal! Até o próximo vídeo! Entendido! E aí Obrigado.